Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Pra Maria estar aqui mais uma vez com vocês, né? Na nossa aula de número 106. Essa segunda maravilhosa, gostosa aí, né? Mais uma aula, mais uma semana se iniciando. Eu espero que vocês estejam bem descansadinhos, animados aí com os festejos juninos e animados também com a nossa aula. Já descobriram aí a nossa temática, né? Que são profissões. A prova vai colocar aqui o nosso slide. Profissões. Nossa aula de número 106, né? Hoje, dia 28 do mês 6 de 2021. Nossa área de conhecimento interdisciplinar. Ciências humanas. Pro Maria aqui com vocês. Já deram aquele like lindo e maravilhoso aqui embaixo? Já deixaram comentários? Se não deixaram ainda o comentário? Olha, tem aula inteira aí pra vocês poderem escrever. Tanto no chat ao vivo ou como aqui nos comentários aqui embaixo. Tá? E aí, já se inscreveram no canal da Seduc? Não deixa de fazer isso não, que é bem importante aí pra Pro Maria. Tá? Nossa temática da semana. As profissões. Vamos começar aqui a nossa aula, né? Hoje, nós vamos aprender sobre as profissões. Na nossa última aula aí de linguagens, a prof falou, né? Sobre o que era uma profissão. Mas a gente acabou não adentrando. A gente foi falar sobre listas. Fizemos algumas listas aí, né? Com as profissões. Falamos sobre ordem alfabética. Mas agora vamos, de fato, falar sobre essas profissões. O que é uma profissão, de fato, né? Bom, elas são importantes para as nossas vidas, pois é através do nosso trabalho que nos sustentamos, né? Inclusive, aí Anderson falou, olha, faço listas para pagar as coisas quando recebo salário. Por quê? Porque é a profissão dele de intérprete que faz com que ele tenha uma renda, né? E que ele possa pagar essas contas. Além disso, né? Que é muito importante aqui. Devemos respeitar e valorizar todas as profissões. Afinal de contas, todas as profissões são de extrema importância aí para que as coisas aconteçam, né? Na nossa vida da melhor forma possível. Então, o professor é importante, o médico é importante, o garim é importante, o feirante é importante, o porteiro é importante, tá? O motorista do ônibus. Todas as profissões são importantes, certo? E a gente precisa aprender a valorizar todas elas, né? Bom, por meio do trabalho, os primeiros grupos humanos já transformavam elementos da natureza em alimentos, ferramentas, roupas, utensílios e moradia, certo? Então, essa ideia de se trabalhar já existe aí, ó, há muito tempo. Desde aqueles homens das cavernas lá, que a própria fala tanto aqui com vocês, né? Os homens primitivos. E aí, essa ideia de trabalho já existe. E aí, ela vai se aperfeiçoando até chegar no que chamamos hoje de profissão, tá? Bom, ao longo da história, muita coisa mudou, né? E continua a mudar, né? No mundo do trabalho e das atividades humanas. A gente, olhando aí para essa imagem, a gente percebe. O homem, ele foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. E junto com ele, também, o quê? As profissões. Então, por exemplo, hoje eu sou uma professora que estou aqui conversando com vocês, né? De uma forma virtual, né? Produzindo conteúdo aqui na internet para vocês por conta da pandemia. Então, isso é a evolução da minha profissão. Então, se não fosse a pandemia, eu provavelmente, né? No dia de hoje, estivesse na sala de aula com os meus alunos, né? Pelo horário, normalmente, aí, iniciando mais uma aula. Tá? Mas aí, as coisas foram o quê? Evoluindo. Então, hoje a gente tem aí várias profissões modernas e profissões também que acabaram caindo aí em desuso. A gente vai falar aqui sobre isso. Bom, vamos pensar quais as profissões que conhecemos, né? A PRO trouxe lá na aula de linguagem algumas profissões. Mas, dentre aquelas ali, será que não tem mais nenhuma que vocês conhecem? Quais profissões vocês conhecem? Escrevam aqui embaixo, né? Eu conheço várias. Biólogos, né? Engenheiros, arquitetos. Conheço aí o vaqueiro, que é uma profissão bem interessante. Que a PRO, inclusive, falou nas primeiras aulas quando ela falou sobre Feira de Santa Ana. Não é isso? Jardineiro, faxineiro, diarista. Conheço várias. E vocês? Quais profissões vocês conhecem? Né? É importante a gente começar a pensar sobre isso aí. Bom, a profissão é um tipo de atividade realizada por um especialista. sendo necessário um conhecimento e ou um preparo específico para realizar uma função. Então, a PRO para ser professora, ela se preparou para isso, né? E para o desempenho de toda e qualquer profissão. Aquela pessoa, ela estudou de alguma maneira. Ela se preparou para aquilo ali. Ai, minha avó é costureira. Uma excelente profissão. Ela estudou sobre costura, tá? E ela se preparou para aquilo ali. Então, existe o estudar da sala de aula, que é importante para vocês adquirirem vários conhecimentos. E existe esse estudar específico. Você estudar para, né? Aquilo ali, ah, eu estou estudando, estou olhando aqui. Ah, não, eu estou vindo aqui para aprender. Esse ver para aprender é estudar, tá, gente? O que é que vocês fazem na sala de aula? Vocês vêm para aprender. Vamos lá. Seguindo. A pessoa que realiza essa função é o profissional, que recebe o quê? Uma remuneração, um salário referente ao trabalho que realiza, né? Hoje, aqui no Brasil, tem instituído um salário mínimo, que é o... Por que um salário mínimo? Que é o mínimo valor que uma pessoa pode receber enquanto trabalhador de carteira assinada, né? Seria um valor mínimo para que ele consiga sobreviver durante o mês. O que é, na verdade, quase impossível, porque um salário mínimo não dá para um trabalhador se sustentar aí durante o mês. O que é, na verdade, bem lamentável, tá, gente? Então, assim, as pessoas realizam determinada função e, em troca, elas têm o quê? O seu salário. Então, olha, o pizzaiolo, por exemplo, ele vai lá, faz as pizzas, né? E aí, qual a recompensa por aquele serviço que ele fez? O salário. Então, ele vai receber uma quantia. Existem profissões que pagam bem melhores e profissões, na verdade, que não pagam tão bem assim. E é aí que está a valorização, né? Do profissional. E a gente, ah, não. Não percebeu, essa profissão aí não tem importância. Ah, pago qualquer coisa. Mas o que foi que a Prodice no início? Toda profissão, ela é o quê? Importante. Imagine só, se uma delas aí deixa de funcionar. Quando tem greve de determinada categoria, o que é que acontece? A gente fica logo preocupado, né? Pronto, greve dos rodoviários. Não tem ônibus? Ah, não tem ônibus. A gente fica preocupado. Mas quando tem o profissional, a gente também não valoriza. Quantas vezes vocês já entraram no ônibus e não deram nem um bom dia, um boa tarde, um boa noite? Isso é valorizar quem está trabalhando. É valorizar o professor de vocês, é valorizar o porteiro da escola de vocês quando vocês voltarem. A tia lá da merenda, tá? É valorizar todo mundo, né? Que está próximo de você e que trabalha. Bom, é importante saber que algumas profissões exigem a formação em faculdade ou cursos técnicos. Mas outras não, tá? Por exemplo, a Pró-Maria, para ela poder dar aula, ela precisou passar por uma faculdade, por uma universidade. Existem pessoas, né, que para desenvolver determinados trabalhos, elas fazem cursos técnicos que são o quê? A duração é um pouco menor e ela se especializa naquilo. Por exemplo, eletrotécnica, né? É um curso técnico, né? Que aí vai deixar a pessoa habilitada, na verdade, formada para trabalhar com aquilo ali. Certo? E existem outros e outros cursos técnicos, né? Disponíveis aí particulares ou, no caso, pagos, né? Ou gratuitos, disponibilizados pelo governo. As profissões, né? Que não necessitam de cursos técnicos para fazer a atividade que lhe é exigida são aprendidas na prática, no dia a dia, com alguém mais experiente. Que foi o que a Pró falou. Ah, não! Deixa eu ver aqui, ó, para eu aprender. Eu quero aprender. Então, para eu aprender, eu preciso ver. Olha só essa imagem aí, né? Isso de um pai, né? Um responsável, um adulto, ensinando uma criança. Então, quantas coisas aí vocês aprenderam com os responsáveis por vocês? Né? O costurar. Ah, estou fazendo roupinha aqui de boneca. Ao tentar fazer alguma coisa na cozinha com o auxílio de um adulto. Olha, e aquele? O pai que trabalha aí, ou o responsável que trabalha em uma oficina. Né? Ah, não! Eu estou olhando aqui, eu estou aprendendo com o meu pai. Aí cresce e acaba o quê? Aprendendo aquela profissão. Olha só o que a Pró vai falar aqui agora, que é muito importante. Aprender é diferente de trabalhar. Tá? A gente já falou aqui sobre isso. E a Pró, inclusive, deixou bem claro que trabalho infantil é crime. Criança não trabalha. Criança brinca e criança estuda. Vocês podem sim, tá? Irem aprendendo determinadas coisas com segurança, tá? Com os responsáveis de vocês. Mas vocês não podem e não devem trabalhar. Vocês devem estudar, se dedicar aos estudos, tá? Se dedicar bastante, inclusive, tá? Principalmente nesse período que a Pró entende e compreende que isso é bem difícil, tá? Mas é difícil e a gente vai conseguir isso bem juntinho. Para melhor entender as profissões, né? Podemos dividi-las em dois grupos, né? As profissões que têm características aí urbanas e as profissões que têm características o quê? Rurais. Sendo que, né? Hoje é tudo muito misturado. Por quê? Pela facilidade de locomoção das pessoas. Pela facilidade, na verdade, de comunicação. Então, hoje, ah não, isso aqui é só na zona urbana. Ah não, isso aqui é só na zona rural. Tudo hoje, na verdade, é meio que misturado, né? Então, o que seriam essas profissões da zona urbana, né? Seriam as profissões o quê? Da cidade. E as rurais seriam o quê? As profissões que têm o quê? A prática no campo. Por exemplo, o engenheiro agrícola. Ele vai ter a atividade dele aonde? No campo. Bom, as profissões da cidade nem sempre exigem um curso, tá? Grande maioria sim, mas nem sempre exigem um curso. Assim como na zona rural, nem sempre você não precisa de nada para trabalhar. O que foi que eu acabou de falar? Do quê? Do engenheiro agrícola. O engenheiro agrícola, ele vai trabalhar, né? Vai produzir aí uma maneira melhor de se produzir nas fazendas, acredito eu. Não tenho habilidades para falar de uma profissão que eu conheço muito pouco. Bom, e aí, na verdade, é uma profissão que você precisa estudar. Você precisa ir para a faculdade e você vai trabalhar aonde? No campo. No campo. Feirante, né? O feirante, né? Ele é o vendedor, né? De algumas frutas, de alguma coisa. Fruta, verdura, roupa. E geralmente o que? Em feiras livres. Vale lembrar para vocês o seguinte. Que o feirante é uma característica da nossa cidade, né? Lembra aí? Feira de Santana. A Pro falou aqui várias vezes, né? Durante esses percursos de aprendizagem de vocês sobre a importância da feira para a feira de Santana, né? Se a feira é importante para a feira, obviamente, na nossa cidade temos o quê? Vários feirantes, né? E, obviamente, vocês conhecem aí algum feirante. Ou o responsável por vocês, ou um amigo da família que é o quê? É um feirante. No meu caso, a minha mãe aí é uma feirante, né? Achei bem importante colocar essa foto aí para vocês, tá? Bom, farmacêutico, né? Que é aquela pessoa que trabalha lá na farmácia. Não é o atendente. Temos o atendente também na farmácia. Mas, né, o farmacêutico, ele trabalha o quê? Fazendo remédios ou vendendo remédios na farmácia para as pessoas. Então, esse farmacêutico que fica na farmácia é aquela pessoa que você pode tirar uma dúvida, né? Não é o médico que vai tirar uma dúvida sobre o medicamento. Porque existem medicamentos que a gente pode ir na farmácia comprar e que a gente não precisa do quê? Da receita médica, não é isso? Por exemplo, um remédiozinho para uma dor de cabeça. Você pode tirar uma dúvida com o farmacêutico. E não é fazer consulta, tá, gente? Não confundam as coisas. Outro grupo de profissionais, né? São os do espaço o quê? Rural. Há, inclusive, alguns trabalhadores que moram em fazendas, chácaras e vão e voltam para a cidade todos os dias para trabalhar. Ou seja, se o trabalho é rural, não quer dizer que a pessoa precisa morar na zona rural. Ela pode morar na zona urbana e trabalhar na zona rural. E ela pode morar na zona rural e trabalhar na zona urbana. O pessoal aí que mora em distrito, não é isso? Provavelmente, os responsáveis por vocês, os pais, avós, alguns, né, trabalham aonde? No centro da cidade. Outros trabalham aí mesmo pelo distrito. Mas, aonde você mora, não quer dizer que você tenha que trabalhar lá. Inclusive, né, devemos ter aí vários responsáveis que, inclusive, não trabalham em feira. Trabalham em outras cidades, né? E aí, ou que só vêm para casa nos finais de semana, ou uma vez a cada 15 dias. O lugar onde você mora não quer dizer que você trabalha naquele lugar. E dentro da nossa própria cidade, né, a gente pode morar em um bairro e simplesmente trabalhar em outro. E precisar se locomover. E aí vem a importância, né, dos motoristas, dos rodoviários. Bom, agricultor, né? O agricultor, ele cuida da terra, plantando e colhendo o quê? Alimentos, não é isso? Bom, ele vai cuidar da terra, vai plantar e vai colher alimentos. No entanto, não é isso? Esses alimentos vêm para onde? Para a cidade. Vêm para onde? Para o feirante ou para o supermercado. E ele vai ser comercializado. Ele está lá. Mas o agricultor, ele precisa morar onde ele está. O que foi que eu acabo de dizer? Que nem sempre ele pode morar na cidade e ir para o campo cultivar, né? E voltar depois. E isso é muito normal e muito comum. Agrônomo, né? É um profissional especializado que lida com o quê? Com a agricultura, né? E ele pode ser, inclusive, um engenheiro agrônomo, né? E trabalhar com o quê? Com a agricultura. A melhor forma de aproveitar o solo. A melhor forma, por exemplo, de se plantar. Onde se plantar, o que se plantar. Então, esse agrônomo aí vai fazer justamente esse papel, tá? Bom, assim, sabemos que as diferentes profissões existem, né? E são extremamente importantes para todos. Pois cada um tem uma função específica na sociedade. Então, é só a gente olhar essa imagem que está aí. Vários profissionais, né? Profissões diferentes. E cada um tem o quê? Tem a sua importância. Então, a Pró Maria tem a importância dela. Provânia tem a importância dela. A Anderson tem a importância dela. Os seus responsáveis têm a importância. Então, cada um, de forma direta ou indireta, acaba dependendo aí desses profissionais, certo? Então, está todo mundo meio que, ó, interligado. Está todo mundo meio que junto, né? Bom, apesar de todos terem sua importância na sociedade, algumas profissões estão desaparecendo ou já desapareceram, pois não possuem mais funcionalidade em nossos tempos. Lembra que a Pró falou sobre isso? Pois é. E aí temos o quê? A pessoa que fazia o quê? A datilografia, né? O digitador, o datilógrafo. Nem sei mais se o nome é esse. Mas é uma pessoa que não trabalha mais. Por quê? Porque as pessoas agora têm computadores em sua casa. Então, hoje é normal que todo mundo digite fazendo o quê? Cada um usa do seu teclado. Não é isso? E temos outras profissões aí que estão bem esquecidas, certo? É só dar uma pesquisada aí. É só perguntar. Vamos perguntar ao responsável. E aí? Tem alguma profissão que existia antigamente e que hoje não existe mais? O que mais que aconteceu? O que aconteceu antigamente e que hoje as pessoas já não utilizam, não fazem mais? As pessoas fizeram o quê? E essas pessoas estão trabalhando hoje de quê? Elas precisaram o quê? Se reinventar. Procurar uma outra coisa para se especializar. Estudarem sobre outra coisa para conseguirem ter o quê? O seu salário, para conseguirem ter o seu sustento, tá? E da mesma forma que algumas profissões desapareceram, outras apareceram. Programador. Será que existia programador aí há 20 anos atrás? Há 50 anos atrás? Bom, enquanto algumas profissões estão deixando de existir, outras estão surgindo, né? Atendendo as novas demandas da nossa sociedade. Principalmente voltadas para o mundo, né? Nas diferentes tecnologias do meio ambiente e da saúde. Então, aí, existem várias profissões desaparecendo e aí vocês precisam pesquisar sobre essas profissões. E também existem o quê? Outras profissões o quê? Surgindo. Não é isso? Por que essas coisas acontecem? Porque vivemos, na verdade, em um mundo cheio de tecnologia, cheio de evolução o tempo inteiro. Então, por mais que a gente diga, ah, não é assim tão rápido. É rápido, sim. É só a gente parar e pensar na evolução do celular, por exemplo, né? Como o celular, ele está sempre evoluindo. Você compra um celular hoje, daqui a um mês, a mesma empresa já lançou um celular que já é melhor que o seu. E aí as coisas vão evoluindo e os trabalhos também precisam estar evoluindo. Vamos imaginar aqui a minha profissão, né? O ser professor. Há 20 anos atrás, né? Eu ainda estava na escola e seria difícil de se imaginar que hoje, né? Em 2021, estariam os professores dando aulas virtuais, sem verem os alunos. Tipo, eu não estou ouvindo vocês. Vocês estão me vendo, mas eu não estou ouvindo vocês. É uma nova modalidade. É uma profissão antiga. É porque professor é uma profissão antiga. Mas eu precisei o quê? Mudar o jeito de fazer a minha profissão. Então, os professores de vocês aí em casa precisaram rever tudo isso. Rever como dar uma aula. Rever como avaliar vocês durante esse período. E acreditem, não está sendo fácil para ninguém, tá? Então, a tecnologia, ela traz várias alterações aí para as profissões de modo geral. Então, fica aí como dica de atividade para vocês. Uma pesquisa rapidinha sobre profissões que desapareceram e profissões que surgiram. E será que você conhece algum desses profissionais que não existem mais essas profissões? E você conhece alguma profissão que surgiu aí nos últimos cinco anos, por exemplo, dez anos? Que é mais ou menos aí a idade da maioria de vocês? E aí, entre esses cinco e dez anos, tem alguma profissão que surgiu? Vamos ver. Isso aí fica como dica de atividade para vocês, tá? Bom, sabemos que os professores trabalham na escola. Quem mais que trabalha na escola, que vocês sabem? Quem é mais que pode trabalhar na escola? Temos aí o porteiro, temos a secretária, não é isso? Quem mais? Qual o nome da tia da merenda? Qual a profissão dela? E aí, o que ela faz? Quem mais que trabalha na escola? Será que são só os professores? Tem coordenação? Tem direção? Quem são os outros profissionais além dos professores? Como é que a escola fica limpinha o tempo inteiro? E aí, todos esses profissionais, eles são importantes? O que você acha? Eles são importantes, gente? Vamos aqui, né? O que você quer ser? A pró quando era menor? Eu não cresci muito, não. Sou pequenininha. Não tão pequena, né? Eu me acho pequena. Mas eu me perguntava muito o que é que eu seria quando crescessem. E eu sempre dizia o seguinte, eu quero ser professora. E aí, teve um tempo, ah, eu quero ser costureira. Ah, eu quero ser bióloga, mas eu quero ser professora. Ah, eu quero ser costureira. Ah, mas eu quero ser professora. Então, desde muito pequena, né? Eu sempre tive essa ideia de que eu queria ser professora. E você? E aí, você que está me ouvindo, o que é que você quer ser? Vamos ver esse videozinho? Profissões. Esse vídeo é do clube da Anitinha, tá? A pró não vai passar esse vídeo para vocês porque a Globo, ela não gosta muito quando a gente passa os vídeos dela. Então, para não cortarem o vídeo para a gente, a pró deixou aqui o trecho. É só digitar, ó, procura lá no YouTube, clube da Anitinha, profissões, episódio completo. É só digitar aqui no YouTube, tá? E aí, vocês vão conseguir assistir, né? Esse episódio aí, fantástico, falando sobre as profissões e sobre o que você quer ser quando crescer, tá? Não deixem de assistir o vídeo. Se vocês não conseguirem encontrar, peça um link aí para o professor de vocês, tá? A gente vai tentar deixar disponível aqui embaixo para vocês também, tá? A gente vai pedir ao pessoal aqui, o nosso técnico, né? Maravilhoso, para colocar um aviso que é preciso deixar esse link aqui para vocês, certo? Vamos lá para o nosso próximo slide, né? Depois de assistir o vídeo, obviamente, você vai pensar. E você? Já sabe qual profissão irá escolher para você? Vocês já sabem que profissão vocês irão escolher? Eu, na idade de vocês, ainda não sabia, mas já suspeitava, porque eu botava minhas bonecas todas para me ouvirem dar aula. Deve ser por isso que eu estou me saindo para a Vânia tão bem agora. Porque eu botava minhas bonecas e aí elas não me respondiam. E eu dava aula para elas incansavelmente. Ó, vocês vão ter que me ouvir, vocês vão ter que me ouvir. E era assim que a coisa funcionava. Então, a Pró-Maria se encontrou aí muito cedo e espero que vocês se encontrem também. E que percebam a importância de estudar, tá? Para escolher aí a profissão de vocês, certo? Bom, o nosso recadinho, vocês já sabem. Lavar uma mão, lavar outra, lavar uma mão. Lavem as mãos, lavem entre os dedos, olhem a unha se não está sujinha, tá? Usem álcool em gel, usem máscara, se possível for, tá? Pratique um isolamento social. Se possível for também, pratique um distanciamento social. Se cuidem, se guardem, porque em breve todo mundo vacinado, né? Vamos voltar aí com segurança, só e somente só com segurança, para a sala de aula, tá bom? Um grande beijo aí de Pró-Maria. E segundou, né, gente? Como sexta com qualidade, segundou com qualidade também. Porque a gente está de volta aqui para mais uma semana de aula para vocês.